Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Desejo muito que sim! Gente, hoje é segunda-feira, né? 30 de setembro e vamos aí pra mais um vlog de rotina noturna, né? Como eu falei pra vocês em outros vídeos, né? Eu trabalho durante o dia e a correria pra mim maior é a noite porque é onde eu faço os meus preparativos pro dia seguinte, né? Eu faço a janta e deixo o almocinho também pronto pro meu marido, pro meu filho e levo o meu almoço, né? E eu quero também compartilhar aí com vocês mais uma aquisição aí pra casinha, né? E que é uma gracinha, né? E eu espero que vocês fiquem comigo aí nesse vídeo, tá bom, gente? Mas antes de tudo, não deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like que a gente gosta, né? Então, gente, hoje, como eu já falei, né? Segunda-feira, o tempo tá chuvoso aqui. Não fui no parque da cidade onde eu iniciei minhas atividades, né? Físicas lá. E como por ser parque, né? E aberto, quando chove não tem aula, né? E hoje acabei não indo lá. Mas qualquer dia, se der amanhã sol, amanhã eu levo vocês comigo lá, tá, gente? O parque fica aqui na minha cidade, na Serra, né? Ela é muito bonito lá e lá tem as atividades que a prefeitura daqui da Serra desenvolve, né? E um desses é essa ginástica lá, né? Que eu iniciei semana passada. Antes de tudo, né? Aqui em casa, vou lavar as louças, porque essas louças que ficaram ali são as louças... Eu até iniciei já a lavagem, né? São as louças que ficaram do café e do almoço, mas já iniciei aqui a lavagem, né? E descongelei ali uma carne pra tá fazendo um bifezinho, alguma coisa assim. Já tem arroz feito ali no fogão, né? Gente, não repara que eu já tô tendo de pijaminha aí, que o tempinho só pede cama, né? Então, vem comigo, vamos iniciar limpando primeiro essa pia aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Gente, ó a chuvinha caindo, né? Gostosinha, ó. Tá uma delícia, ó. Tá uma delícia a chuvinha caindo, gente, aqui. Gente, quem de vocês tem o hábito de utilizar o micro-ondas e pode passar um paninho? Eu tenho esse hábito, gente, porque ele transpira. Meu micro-ondas é bem velhinho, né? Mas ele transpira, passa um paninho nele. Sempre foi assim, um paninho com detergente pra sair o cheiro, né? Bem pouquinho detergente. E deixo ele um pouquinho assim pra sair o cheirinho da comida que eu esquentei a janta do meu filho. É porque eles não... Eu trouxe marmita hoje do serviço. Passei no restaurante e trouxe marmita, né? Então, eu vi ali que eles nem tocaram no almoço que eu deixei. Aí, o que eu vou fazer? Vou deixar o almoço agora pra gente comer agora na janta, né? E a carninha eu vou deixar tudo preparadinha pra fazer amanhã. É... Pra fazer já pro almoço deles, né? Pessoal, já triturei aqui meu alho nesse aparelhinho, né? Aí, ele sai picadinho já aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu tirei aqui um pedaço de carne, né? Eu tenho um pedaço de carne aqui. Aqui eu vou tá picando ela, deixar picadinha, já temperadinha. Ah, vou guardar. Aí, de manhã cedinho, eu vou dar uma fritada rapidinha neles. Pra eles almoçarem amanhã e eu levar pro meu almoço. Arroz eu já tenho feito aqui. Aí, dá pro meu filho... Ninguém mexeu, eu tirei agora pra ele jantar. Eu tinha esses filés de frango aqui, o que eu vou fazer? Eu vou picar ele e fazer um molho gorgonzola pra comer com macarrão agora à noite, né, gente? Tudo light, né? Um macarrãozinho, um molho gorgonzola e franguinho lá. Pra mim e com meu marido, porque meu filho não come macarrão assim com molho. Então, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu só tempero com sal, alho e a pimenta, né? Pra deixar assim. Aí, amanhã de manhã eu coloco uma cebolinha na hora, depois que frito. Então, pessoal, eu peguei aqui o frango que tava ali na panela, já lavei a tábua, né? Já coloquei a carne na geladeira. Eu deixo, gente, meu alho descascado assim. Isso aqui era pra fazer pasta, só que eu ainda não fiz e deixo aqui. Ainda tem uns ali pra descascar. Aí eu tô cortando a hora. Então, peguei os filés que tinham ali, vou picar, né? Tirei aqui o gorgonzola que eu tinha, o creme de leite, pra tá colocando, pra aproveitar. Gente, o bife eu fiz, ninguém comeu de manhã, só meu filho que já jantou, né? Como eu falei. Já tá todo fritinho. Isso aqui eu fiz de manhã na panela, quase sem óleo, sem azeite, só um pouquinhozinho de azeite. E eu vou picar também esse gorgonzola. Não vou colocar muito. Eu amo gorgonzola, gente. Quem aí gosta, se identifica, né? Porque meu marido não é muito fã, não. Mas eu amo gorgonzola. Agora é só esperar o macarrão. Eu escorrer o macarrão, né? Ficar pronto. Depois a gente vai pro molho. Eu vou fazer ele nessa panela mesmo aqui, ó, que foi onde eu fritei, ó, o frango. Pra pegar mais saborzinho do frango, né? Vou colocar o alho. E só o alho mesmo. E não vou nem colocar óleo, gente, que já tem aqui, ó, um pouquinho do frango. E vou colocar o creme de leite e o gorgonzola pra ir desmanchando e depois o frango. E por último, eu jogo o macarrão. Colocar aqui um pouquinho só do alho. Gente, a chuvinha tá uma delícia lá fora, tá? Aqui, gente, vai pra coisa merda. Deixa eu ver aqui se o macarrão já tá bom. Eu gosto dele, deixa ele bem al dente. Ó, no próprio óleozinho que já tinha aqui, bem pouquinho, da gordurinha do frango, né? Deixar ele refogar um pouquinho. Aqui, gente, o que tá colocando, ó, já coloquei o frango e o queijo logo junto. Já dourou ali o nosso alho. Aqui é rapidinho. E vou tá colocando o creme de leite. Pra ele tá desmanchando esse gorgonzola. Ó, gente, com as sobras de frango, de carne, de bife. Dá pra fazer isso aqui, né? E fica muito gostoso. Vou pegar mais um pouquinho de creme de leite. Colocar mais um pouquinho aqui. Naquela caixa só tinha metade. Coloquei pouco sal na água do macarrão, né? Porque gorgonzola, gente, já é salgadinho, né? Você pode dar provando de sal. Vou colocar uma pimentinha. Uma não, né, gente? Muita pimentinha. Colocar um tiquinho mais de sal. Se não, meu marido fala que não tem sal. Que ficou sem sal mesmo, né? Ó, gente, já tá bom aqui, ó. Que delícia. Aproximar aqui vocês, ó. Agora é só escorrer a massa e colocar aqui. Aproximar aqui vocês, ó. Pronto, pessoal. Assim ficou o macarrão. Coloquei um pouco de parmesão por cima. E um temperinho verde. E vou levar... Meu marido vai jantar. Os pedacinhos de frango vão ficar uma delícia, tá, gente? Bom apetite. Então, pessoal. A aquisição pra casa, né? Que eu falei pra vocês. Olha aqui, gente. Olha aqui. É isso aqui, ó. Esse conjunto Cactus. Eu comprei lá no... Lá no Sun Club. Segunda passada. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Ele é lindo, gente. Olha aqui. Ele vem... Quatro copinhos desses. De shot, né? Que eles falam. Mas olha que legal. Eu não sou... Eu não bebo, né? Bebida alcoólica. Mas você pode fazer docinhos de colher. E colocar nesses potinhos. Eu já pensei até em utilizar no meu aniversário aí, né? Será que eu vou fazer? Então, assim... É... Né? Gelatina. Alguma coisinha aqui. E colocar aqui. Então, vem quatro desses, gente. Ó. Lindinho. E o vidro é super grossinho, tá? Eu achei uma gracinha, gente. Não tive como não... Não comprar. Ó aqui, ó. Aí vem nessa aqui, nessa embalagem, ó. Quatro. Olha que delicadeza. E tem uns pontinhos nele, né? Vem quatro desses. E quatro desses grandes aqui, ó. Já pra suco ou um drink, né? Quatro desses. Então, vem quatro pequenos. Quatro do grande, né? Que tá aqui embaixo. E... Tchan, 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 tchan. O... O filtro já. Ele... E o dispense, né? De bebida. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Ele é de três litros e meio. Ó. Bem grandão. Cabe bastante bebida aqui, né? Ou suco. O que você quiser colocar, né? Olha que lindo, gente. Isso aqui é de metal. Aí vem a torneirinha aqui, né? Aqui é a instrução de como montar a torneirinha aqui nele, né, gente? Mas aí, ó, aqui, ó. Torneirinha, ela tá aqui. Só montar aqui, né? Montar aqui pra vocês verem, né? Aqui, gente. Ele tem uma boca bem larga, ó. Dá pra ser lavado, ó. Aqui, cabe minha mão, ó. Pra lavar, então, fica mais fácil. Né? A tampinha dele. E olha que gracinha, gente. É muito amor, né? É muito lindo, gente. Aí eu me apaixonei por ele, né? Muito grande. Bem grande. E o legal é que o vidro dele é bem grosso, gente. Eu tenho uma suqueira. A que eu coloquei aí no vídeo anterior. É... Que eu coloquei o coquetel sem álcool, né? Na minha cunhada. Só que aquelas suqueiras, aqueles dispensos lá, é bem frágilzinho, né? Se der um peteleco, ele quebra. Esse aqui já é mais resistente, ó. Batendo, né? Eu achei lindo, 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 ó. E aí? O que vocês me dizem? Ó, a torneirinha cromada. Ah, bem macia, gente, ó. Bem macia, ó. Aperta aqui, ó. Bem macia, bem legal. E é plástico, a torneirinha. Plástico, mas é um plástico cromado aqui, ó. Muito bonito, tá, gente? E eu achei um pressão. Super bom por ser nove peças, né? Quatro dessas. Quatro copos desses, que estão aqui os outros. Aqui, ó. Umas dois, né? E esse aqui por R$ 89,90, gente. É isso mesmo. No Suns Club, tá? Por R$ 89,90. Então, eu achei bem bacana, né? E trouxe, gente. Porque é lindo demais. Só que quando eu ajeitar ali atrás, eu quero deixar ele exposto, né? Não vou deixar ele guardado, não. Vou deixar ele exposto com os copos grandes. E os copinhos numa bandeja. Vai ficar bem bacana, né? Porque depois que eu montar direitinho, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, é isso a aquisição pra casinha, né? Pra minha casinha. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar com os amigos. Obrigada por ter ficado até agora comigo, tá bom, gente? Um super beijo. E até a próxima. Tchau!